Atenção! Vamos lá, vamos pra primeira de hoje! Atenção, notícia urgente! Estênio Garcia sofreu um acidente grave dentro de casa. Ele caiu no banheiro, fraturou duas costelas e está internado. Fabiola Raipert, traz as informações agora. Então, ele acordou no meio da madrugada, tava meio tonto assim, sabe quando você acorda meio zonzo? Sim. Pra ir ao banheiro. E aí ele levou um tombo, fraturou a décima e a décima primeira costela. Foi um perigo. E machucou o pulmão. Coitado! E aí agora, ele tá com 84 anos, né? Agora a mulher dele, a Marilene Saad, tá postando, fazendo mil fotos, mil selfies lá com ele no hospital, postando várias fotos dele no hospital. E ela também foi internada. Ela também? Ela também, mas no caso dela não foi que ela caiu não. Ela vai fazer uma cirurgia no útero, porque ela tem uns miomas lá. E eles estão até tentando ficar num quarto um do lado do outro, lá na clínica que eles estão internados no Rio de Janeiro. Tá aí, Estênio Garcia, atenção, internado, caiu no banheiro de casa, se machucou e foi levado às pressas para o hospital com fraturas nas costelas.